E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal MegaTutuane, seu canal dedicado ao Xbox One Estamos trazendo para vocês pessoal a 11ª conta da nossa brincadeira Caça ao Tesouro Onde você pessoal participa procurando um veículo na sessão E quem encontrar esse veículo é o feliz ganhador dessa conta aqui Uma conta milionária recheada de veículos, mods Para você pessoal, gratuito, não é sorteio, tá pessoal? Você procura um veículo na sessão, encontrou, assim de fácil, assim de simples, a conta é sua Para participar, só precisa ser inscrito do canal e dos canais parceiros Que vai ficar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Importante também pessoal, você deixar aquele like e ativar o sininho das notificações Para não perder nenhum dos nossos conteúdos, beleza? Para quem não conhece essa brincadeira pessoal, nós deixamos um veículo espalhado na sessão Quem encontrar o veículo é o feliz ganhador dessa conta, beleza? E também pessoal, durante a brincadeira, durante a caça ao tesouro Nós vamos reduzindo o tamanho do mapa para facilitar aí Para que alguém de fato encontre o veículo e seja o ganhador da conta, beleza? Quem já acompanha o canal há mais tempo, nós estamos aqui na décima primeira conta Todas elas pessoal, sempre tem um ganhador nas nossas brincadeiras, ok? Não acumula os prêmios, sempre alguém sai levando a conta aí, beleza? Então pessoal, não pule o vídeo, fica até o final para você conhecer essa conta que pode ser sua E já vou deixar aqui pessoal, adiantar para vocês algumas regras aqui Para que você possa participar aí sem nenhum problema Não pode usar veículos que voam Como o Deluxo, o Oppressor Não pode matar, não pode usar nenhum tipo de glitch, ok? Caso você faça uma dessas coisas pessoal Você será desclassificado, mesmo que você encontre o veículo Você não vai poder ganhar a conta, beleza? Então é isso pessoal, eu espero vocês lá Amanhã, aí na sessão Para procurar o veículo, encontrar e ganhar essa conta Beleza pessoal? Então fique aí com o vídeo E conheça a conta que pode ser sua Boa sorte a todos E eu vejo vocês lá amanhã, sábado aí Tá bom pessoal? Vou deixar o horário aí depois Aí num postzinho para vocês saberem o horário exato Que vamos começar a nossa brincadeira Então, eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus e até a próxima 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 Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Obrigado.